Música Hoje é o primeiro dia do último mês de 2017 e começamos o mês de dezembro comemorando o Dia Mundial de Luta contra a AIDS. Lembre-se, a vida é sempre mais forte e a prevenção é o melhor dos remédios. Em 1887 é publicado o primeiro romance policial de Sir Arthur Conan Doyle sobre o detetive Sherlock Holmes, que posteriormente viria a ser uma das coleções de livros mais famosas e adoradas pelo mundo. Em 1902 é lançado a obra Os Sertões, de Euclides da Cunha. Os Sertões foi um livro que marcou época, pois Euclides da Cunha foi a campo vivenciar a realidade da Guerra dos Canudos, para então produzir o escrito. Uma das frases do escritor se tornou célebre e ainda hoje é utilizada como símbolo do Nordeste do país. Ele disse, O sertanejo é, antes de tudo, um forte. Em 1959 é tirada de uma espaçonave a primeira fotografia colorida do planeta Terra. Música Música Legenda Adriana Zanotto